Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Passando aqui bem rapidinho pra mostrar pra vocês aí a nossa novidade aqui do canal, que é o nosso projeto aí, um e-book com várias medidas de jogo de cozinha, né? São peças pra jogo de cozinha. Aqui eu fiz com 23 receitas, vocês já estão vendo aqui, ó. São umas receitas bem lucrativas pra você que quer ganhar uma rendinha extra e não sabe como fazer, como montar essas peças pra jogo de cozinha. Eu vim mostrar aqui pra você esse e-book aqui, ó, 23 receitas, onde você pode estar fazendo aí lindas peças, vendendo até mesmo pra você. Então, são três modelos, são todas as metragens, tudo certinho, que eu vou mostrar aqui pra você esse e-book, o que contém nesse e-book aí pra você. Vem a medida, o modelo e também, gente, o passo a passo aqui no canal pra você estar fazendo junto com a gente. Você vai pegar todas as medidas e já vai fabricar junto com a gente aqui no canal, tá bom? Então, gente, ó, aqui está o nosso e-book. São três modelos, tá? São as metragens de jogo de cozinha sem pintura e a metragem de jogo de cozinha com barrado falso e também a metragem de jogo de cozinha com pintura e com barrado falso. Então, muita gente me pediram as medidas, as metragens e eu trouxe pra você. Então, gente, uma dúvida que eu já vou dizendo aí pra vocês e adiantando pra vocês que eu não coloquei o total de tecido que você vai precisar pra fazer um jogo com tantas peças. Gente, não dá pra me explicar porque varia muito. Você nunca que você vai fazer o mesmo total de peças que eu posso colocar aqui no e-book. Então, as metragens, assim, do tecido completo pra você comprar, tipo, três metros, quatro metros, vai variar muito do trabalho que você vai fazer. Vai depender de você. Então, se você quer fazer um jogo com sete peças, você já sabe que você precisa comprar três metros de tecido pra poder montar aquele jogo. E assim você vai comprando sempre que sobra, gente. Nunca que falte, porque quando você termina, às vezes a cliente pede pra você aumentar mais um ou duas peças. Então, sempre que você for comprar um tecido, você compra ele sobrando, tá? Se for três metros, for pra sete peças, você compra aí em torno de dez metros pra poder você fazer e sobrar pra cliente poder encomendar mais. Então, gente, vou mostrar aqui pra você, ó. Aqui vai todas as metragens pra você e o modelo. Aqui, ó. Aqui o nosso modelinho. Aqui já é uma sanduicheira, ó. Já é da sanduicheira. Aqui, ó. Da batedeira. Aí aqui por diante, gente, ó. Pra trilho, pra cafeteira. E que são os modelos, gente, que eu faço aqui pras minhas clientes, tá bom? Então, se você quer mudar o modelo, você pode. Usa as metragens e você muda o modelo aí do jeito que você quer. Ó, gente, aqui é do iFry. Essa iFry aqui é uma iFry quadrada. Esse passo a passo aqui, gente, eu vou trazer aí pra vocês no canal, tá bom? E aqui, ó. Puxa saco. Trilho, tá? Então, você tem todas as metragens aí pra você fazer o seu jogo de cozinha. E aqui, gente, ó. É o nosso segundo modelo. Esse modelo aqui, gente, já tem o passo a passo aqui no canal. Que você pode estar fazendo aí junto com a gente. Algumas peças não, mas você tem noção de como fazer aquelas peças, tá bom? Então, aqui vai ter puxa saco, botijão de gás, garrafão, liquidificador, trilho. Então, aqui vai tudo certinho, gente, pra você aí, ó. Aqui vai as metragens que a gente vai usar. E aqui, gente, é o nosso terceiro modelo, tá? Esse modelo aqui já é com barrado falso e com pintura. Então, se você não quer usar barrado falso nem pintura, usa apenas as metragens, tá? E aqui é o nosso terceiro modelo com todas as metragens aqui pra você, gente, ó. Olha que fofo que ficou aqui esse book. Pra você estar trabalhando aí, tirando as medidas aqui. Que são as medidas que a gente usa bastante aí pras minhas clientes. Quando você for fazer uma encomenda, gente, sempre é bom perguntar a medida, tá? Essa aqui é uma medida padrão, mas como você vai fazer pra uma cliente? Se for pra você, tudo bem, você vai fazendo de acordo com o que você vai gostando. Se for pra um cliente, é bom você sempre perguntar as medidas, tipo de geladeira, trilho de geladeira, trilho de mesa. Porque, às vezes, elas gostam maior. E essas medidas aqui são as medidas padrão. Sempre é bom perguntar pra cliente as metragens pra ela, tá? A gente deu aqui. Eu fiz esse e-book pra vocês aí, pra aquelas pessoas que estão iniciando na postura. Ela não tem noção de por onde começar a cortar um tecido. Então, se ela começar a cortar um tecido com essas metragens aqui, eu garanto que vai dar super certo. Porque as metragens que eu uso pra fazer os meus jogos. Então, vai fazer pela primeira vez, usa essas metragens. Se não, se você já tem o costume de fazer, gente, é bom sempre perguntar pra cliente qual a metragem das peças que ela quer, tá bom? Tipo de micro-ondas, porno, iFry. Você sempre se informa das metragens, o tamanho, tudo certinho. Eu indico sempre se informar. Que você faz de acordo com a peça da cliente, tá bom? Então, gente, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, já vai deixando o seu joinha. Se você não faz parte do nosso cantinho, eu já deixo o meu convite pra você se inscrever. E ativar o sininho de notificação. Assim, você será notificado de vídeos novos aqui do canal. Então, fiquem com Deus. Beijão pra todos e tchau, tchau. E aí E aí E aí